Olá amigos e migas, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui com a cara da riqueza, ou seja, a cara da nobreza, que eu estou num castelo, castelo de Itaipavo, e eu resolvi fazer esse vídeo. Tem muita gente que sonha em conhecer um castelo, principalmente ficar hospedada num castelo. Gente, quem que não gostaria? Eu passei a minha infância inteira sonhando com um castelo. Toda menina sonha em ser uma princesa, uma rainha. Então eu vim conhecer e mostrar para vocês, e tem esse sonho, que aqui no Brasil é possível você conhecer um castelo, é possível você se hospedar num castelo, é possível você fazer a sua festa de 15 anos no castelo, seu casamento no castelo. Olha que coisa maravilhosa! Então eu vim conhecer o castelo de Itaipavo, na cidade de Itaipavo, no Rio de Janeiro, próximo à Petrópolis, tá? Então esse castelo aqui foi construído em 1920 pelo barão Chimite de Vasconcelos. Construiu para sua esposa e seus filhos, e após um ano deles terem acabado a construção, terem se mudado, o barão veio a falecer. A esposa baronesa continuou morando aqui com seus filhos durante muito tempo, mas aí eles cresceram e tal, ficaram adultos e resolveram mudar-se para a Europa. Aí depois de muito tempo o castelo ficou fechado, durante 50 anos ele ficou fechado. Aí ele acabou indo para leilão, os móveis foram a leilão e tal, até que uma construtora resolveu comprar esse castelo. Então eles compraram e aí eles colocaram a proposta de hotelaria, né? De fazer um hotel e também de fazer eventos, de fazer casamentos. Então muitas coisas são originais, outras coisas foram modificadas, tá? Mas assim, é maravilhoso, vale a pena vir aqui conhecer, vale a pena viver esse sonho. Você sente assim realmente há quase 100 anos atrás quando você vem. É um castelo no estilo medieval, então vocês podem ver pelas pedras, pelas decorações também. As pedras eram de Portugal e o mármore veio da Itália. Então tudo é estilo europeu mesmo, tá gente? É algo assim que vale a pena vocês conhecerem cada cômodo, cada espaço, cada sala desse castelo. Então vem comigo conhecer essa estrutura maravilhosa, vamos nos sentir umas princesas e umas rainhas, tá? Bora aqui comigo! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui na varanda do restaurante, onde a gente faz as refeições reais. Olha essa vista da varanda. Você pode tomar seu café da manhã ou seu chá do barão, que é a tarde aqui na varanda, e contemplar essa paisagem. E para as noivas que sonham com um casamento europeu em castelo, olha só a capela lá embaixo, o lugar onde se realiza a cerimônia religiosa. A noiva atravessa por esse lago até chegar na parte da cerimônia da capela. Aqui acontecem muitos casamentos no período da manhã e no período da tarde. Por ser bonito, por ser romântico, por noivas sonharem, ver nos filmes esse tipo de casamento, então acabam realizando. E aqui o clima é um pouquinho mais fresquinho, então acaba contribuindo. Aqui são feitas as refeições reais. A gente toma o café da manhã, tem o café da tarde, que é o café do barão, é almoço, jantar, né? Então aqui é o restaurante real. Vocês podem dar uma olhadinha. Pessoal, esse é um dos vários corredores que dão acesso às suítes, tá? Olha que coisa mais linda. Sabe lá fora, onde tem aquelas janelinhas? A gente vê em todo o castelo. Então, aqui nós vamos notar de cima, que tem os quartos, tá? Então, cada janelinha é saída de um quarto. E aí tem os corredores, as portas, que dão acesso a varandas, ok? Pessoal, aqui, esse estado leva para a suíte imperial. A gente não pode entrar porque não tem gente hospedada lá. Mas aqui tem várias suítes. Vocês vão poder dar uma olhada aqui, geral. Cada coisa mais linda é essa decoração. Pessoal, aqui é a área de lazer externa. Onde tem sauna, onde tem as banheiras de hidromassagem, tá? Então, o pessoal fica relaxando aqui, tomando um lanchinho, batendo um papo. Então, vocês podem dar uma olhada. Então, vocês podem dar uma olhada. Pessoal, aqui faz parte de uma entrada para a recepção. Então, tem uma escada maravilhosa, como vocês vão ver. Vocês vão olhar os luzes. O teto é maravilhoso. É tudo original. Vê se isso aqui não é a cara da riqueza. Tô me sentindo numa sala dessa, gente. A cara da nobreza. Maravilhosa. Pessoal, aqui é a sala nobre. Realmente nobre. Vocês vão conferir como ela é linda. E aí E aí E aí Essa sala é especialmente desenvolvida para o piano. Então, quando a baronesa queria vir aqui tocar o pianinho dela, ela vinha e ficava aqui. Hoje existe um maestro que vem aqui no piano em determinadas épocas e não é todo mundo que tem acesso a ele, só o maestro. Mas é uma sala muito linda. Aqui é o Salão Real, onde acontecem festas, eventos, cerimonios de casamento. Tem essa parte que os convidados têm acesso. Nós vamos conhecer outra parte do salão também que eles podem estar usando. Olha a parte de cima, que coisa mais linda. Parece aquelas cenas de filme, né? As pessoas sentam lá nas suas mesas e depois elas podem contemplar as pessoas que querem dançar aqui embaixo. Então, é super bacana. Aqui é a sala da baronesa, que provavelmente ela vinha relaxar, ler um livro, né? Olha só que focura, que chiqueze que é isso aqui. Pessoal, essa daqui originalmente era a sala do jantar do castelo. Mas aí, o hotel adaptou para uma sala de estar, tá? Aqui é pub do Barão, né? Então, é um lugar para tomar uma bebida, um vinho, para uma degustação. Esse aqui, os convidados têm acesso. Pessoal, esse aqui é um salão de festas, tá? Então, como eu já falei para vocês, acontecem casamentos, aniversários. Então, isso aqui é para o pessoal que contratar o serviço de buffet do castelo, tá? Onde está realizando a sua festa. Olha que salão incrível, maravilhoso. Imagina uma festa de casamento aqui. Qual noiva eu não sonharia em casar num castelo, né? Pessoal, quem nunca sonhou no quarto, assim, de princesa? E fazer isso aqui, ó. Todo mundo que assiste o filme quer fazer isso numa cama dessa, linda, presentina, assim. A própria nobreza. Então, ó, dá uma olhada como que é o quarto de realeza. Saca só como que é. Olha esses lustres, olha essa decoração. Tudo que eles usaram aqui para deixar com esse charme. Olha esses lustres, olha essa decoração. Olha a vista desse quarto, gente. Essa tacadinha que eu mostrei lá de fora para vocês, as janelinhas, sai lá para a área verde. Olha a visão do meu quartinho básico. Se você curtiu esse vídeo, por favor, dê a sua curtidinha aí, seu likezinho, deixe o seu comentário e vamos fazer vários vídeos interessantes para vocês. Beijos, fiquem com Deus. Até a próxima!